Jim Spritz Records Brasil Minha cabeça de tanto balançar Aprendeu a andar na crista da onda Leve, sutilmente, leve Sobre o mar Leve, sutilmente, leve Sobre o mar não adianta Nessa altura dos acontecimentos Onde a brisa do Brasil Beijo e balança Conviver com esse sofrimento Na música e na dança Eu não De manhã cedo eu tive um pressentimento Que nesse verão tudo vai melhorar Se você pensa que pode com isso me desorganizar Vou logo lhe avisando Vou logo lhe avisando Minha cabeça de tanto balançar Aprendeu a andar na crista da onda Leve, sutilmente, leve Sobre o mar Como eu sou? Leve, sutilmente, leve Sobre o mar não adianta Nessa altura dos acontecimentos Onde a brisa do Brasil Beijo e balança Conviver com esse sofrimento Na música e na dança Eu não De manhã cedo eu tive um pressentimento Que nesse verão Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Melhorar Leve, sutilmente, leve 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 Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobre Pra tentar conseguir Um pouco de paz na terra Pra um homem cansado se divertir Na ginga do morro, no swing do asfalto Naquela canção que fala da moça subindo a ladeira Capricha no passo, filha da lavadeira Aqui no meu coração tem um ditado que diz O povo é feliz, tem um ditado que diz Ó nega, o povo é feliz Quanto mais eu rezo mais a centração aparece Aparece Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobre Pra tentar conseguir Um pouco de paz na terra Pra um homem cansado se divertir Na ginga do morro, no swing do asfalto Naquela canção que fala da moça subindo a ladeira Capricha no passo, filha da lavadeira Aqui no meu coração Tem um ditado que diz O povo é feliz, tem um ditado que diz Ó nega, o povo é feliz Tem um ditado que diz Quanto mais eu rezo mais a centração aparece Aparece Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobre Pra tentar conseguir Tem um ditado que diz Tem um ditado que diz Um poço de paz na terra Tem um ditado que diz Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobre Tem um ditado que diz Pra tentar conseguir O povo é feliz, até parece O povo é feliz, parece